Fiz de tudo pra te conquistar, penetrando o seu coração Porém você me esnobava, dava a mínima atenção Quantas noites fiquei sem dormir, procurando uma solução Pra você me notar que tudo que eu fiz foi em vão Dama de ferro, tudo se perdeu, meu sofrimento acabou Com esse novo amor e a velha ressaca que a via curou Só agora você vem me cobrar, o que há tempos ignorou Quebrei sua banca, sua pose de dama, de esmoronou Oh dama, dama, tal grande dama de ferro Que tanto pisou no meu ego, contribuindo pra minha solidão Oh dama, dama, sou um valente sincero Já te esqueci, não te quero Eu transferi pra outra dor na minha paixão Oh dama de ferro, tudo se perdeu, meu sofrimento acabou Oh dama, conheci novo amor, conheci novo amor E a velha ressaca que a via curou Só agora você vem me cobrar, o que há tempos ignorou Quebrei sua banca, sua pose de dama, de esmoronou Oh dama, dama, tal grande dama de ferro Que tanto pisou no meu ego, contribuindo pra minha solidão Oh dama, dama, sou um valente sincero Já te esqueci, não te quero Eu transferi pra outra dor na minha paixão Oh dama, dama, tal grande dama de ferro Que tanto pisou no meu ego, contribuindo pra minha solidão Oh dama, sou um valente sincero Eu sou sincero Já te esqueci, não te quero Eu transferi pra outra dor na minha paixão Oh dama, dama, tal grande dama de ferro